Aníbal, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que o Power9 pode ajudar as empresas com suas cargas cognitivas. Começando, que você explicasse para a gente o que são cargas cognitivas e aí falar um pouco como a plataforma pode ajudar nisso. Bom, então vamos lá. A tecnologia hoje, ela evoluiu de uma forma no qual as empresas estão procurando não simplesmente processar os seus dados de uma forma mais rápida, que isso é o que as empresas vieram fazendo nos últimos anos, ou seja, eu tenho uma determinada carga de trabalho, eu preciso processar essa carga mais rápido para eu ter um processo mais rápido de vendas, um processo de logística e por aí vai. Só que essa tecnologia está chegando num ponto de inflexão, onde eu preciso usar essa informação para eu extrair uma vantagem competitiva. O que seria extrair uma vantagem competitiva? Eu processar não só os meus dados, mas processar diversas outras fontes. dados, por exemplo, sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre o que anúncio as pessoas têm visto na internet, diversas cargas de trabalho que precisam ser processadas de forma a que as empresas consigam extrair uma vantagem competitiva através da análise desses dados. Então, uma carga cognitiva, uma solução cognitiva é uma solução no qual, através de emprego de tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial, eu consigo processar esses diferentes dados e, através deles, extrair uma vantagem que me diferencia do meu competidor. É praticamente criar, antecipar um contexto no qual a empresa vai atuar dali para frente, não é isso? Exatamente. Algo que me deu uma vantagem competitiva. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente, uma empresa de transporte, se ela consegue cruzar informações de trânsito, tempo, eventos que estão acontecendo em determinados locais, ela consegue fazer um trajeto economizando combustível e tempo. Ou ela consegue prever uma necessidade de estoque antes daquele evento acontecer. Ao invés de esperar faltar o estoque, baixar em determinado local, ele consegue prever que ele vai ter uma demanda maior por um determinado evento, que esse dado pode não estar dentro da sua base de dados, mas pode estar na internet. Processando essas diferentes informações, ele consegue planejar melhor os seus estoques. Com isso, ele tem melhores vendas com retorno melhor. Que outros tipos de soluções estão disponíveis no mercado hoje, seguindo essa mesma linha? A gente tem diversos exemplos de soluções. Por exemplo, a gente está trabalhando muito com processamento de imagens. Então, o que seria um processamento de imagens? Por exemplo, uma empresa quer gerar um alarme, se algum funcionário não estiver usando, por exemplo, um capacete. Então, ele cria, através de machine learning, ensina a máquina o que é uma pessoa usando um capacete, uma pessoa sem capacete. E a máquina, a partir que ela aprendeu, ela começa a processar aquele vídeo, aquele tempo em tempo real, para poder dizer, olha, apareceu uma pessoa aqui, neste local, sem capacete. E aí você toma uma ação para evitar uma multa trabalhista, por exemplo, ou evitar algum acidente de trabalho. Um outro exemplo, por exemplo, você, através de dados que já existem, de câmeras espalhadas na cidade, você poder detectar motoristas que estão sem cinto de segurança, motoristas que estão falando ao celular, tudo isso através de processamento da imagem. Para você poder fazer isso, a tecnologia Power 9 foi desenvolvida entre a combinação de CPU e GPU, no qual a gente usa essa tecnologia híbrida para combinar a melhor dos dois mundos, onde a CPU é usada para transportar o dado e a GPU para transformar o dado. Com isso, a gente consegue extrair uma análise cognitiva muito maior dos seus dados em um tempo muito menor. E já há casos no Brasil de empresas utilizando esse tipo de solução? Sim, a gente tem, por exemplo, um banco no Brasil, no qual eles adquiriram essa tecnologia Power 9 e tiveram ganhos expressivos de mais de 400% do seu poder de processamento, utilizando a tecnologia Power 9, entre outros casos. Então, assim, está tendo uma adoção muito grande. Inclusive, a gente ganhou por dois anos consecutivos o prêmio da SAP como a melhor infraestrutura para rodar a SAP HANA por os últimos dois anos, que é o Pinnacle Awards, que a SAP fornece para os seus fornecedores. A gente ganhou pelos últimos dois anos consecutivos. E a adoção da tecnologia HANA dentro dessa plataforma Power tem sido muito grande. Em menos de dois anos, a gente conseguiu mais de 2 mil clientes rodando HANA na nossa plataforma. Já não é mais uma questão de maturidade. O mercado brasileiro não depende mais de maturidade para adotar esse tipo de solução. É um mercado maduro já para isso? Já é um mercado maduro, é um mercado inovador. Então, essas soluções cognitivas, a gente tem várias provas de conceito acontecendo no Brasil, empresas brasileiras para soluções brasileiras. Então, empresas dos mais diversos tipos, que querem analisar o seu risco de crédito, querem analisar as imagens dos seus funcionários, se eles estão usando os equipamentos de segurança. Empresas que estão querendo fazer controles melhores de pedestres atravessando fora da faixa de pedestre. Então, você consegue ter uma série de soluções, ou mesmo no mercado de saúde. Ou seja, a gente tem laboratórios no Brasil que estão usando essa tecnologia para conseguir extrair mais valor e dar informação de qualidade para os seus clientes.